Por isso que eu fechei, tá? Mano, seria um bagulho da hora, viado. Tá ligado? Mas eu iria só pro complexo se fosse, tipo, a faca inteira, não. Tipo, esse de 5 eu até poderia ir lá pra fazer a boa com o Gab, mas eu não iria manter lá, tá ligado? Salve, Gabi. Ah, mano, é só assim que é minhada, né, mano? Pra você ir pra um complexo da vida ali, né? Pra não ficar levando um farpa de cara ruim. Ele tá certo também, viado. O Blue Ateriano não é um cara muito bom no cenário. Ele tem um nome a zelar. Imagina ele morrer pro Blue do caixa abaixo, o Blue vai lá e chama ele de ruim, viado. Ia ser humilhante pra carreira dele, tá ligado? E aí ele prefere vir com toda a equipe dele, mano. Tá ligado? Ele tá certo, mano. Ele não tá errado não, viado. Fala, Lucas, você fodar. Não incluo todos, né, que vocês sabem do que eu tô falando. Pra levar farpa de cara ruim porque você só tá em 5 lá. E vai contratar cara que você não tem confiança. Isso é o que acontecia muito com a grota quando a gente ia pro Hype, viado. A gente morria pros caras da Turquia. Era tudo os caras, matei a grota, a grota é ruim e tal. Mas aí tu vê, tinha 5 pessoas lá. 6 meses a grota. Se eu fosse, eu iria com o nosso Enem, pô. Aí nós iria lá. Dinheiros em mãos. Ei! Ei! Ô, Bocu, me manda o dinheiro lá pra... É! Tens!